E esse é um dos sobrados do Mirante de São Bernardo. Tem três dormitórios, dois banheiros, duas vagas na garagem de segurança planejada. E a localização também é muito boa. Vocês têm São Bernardo do Campo, pertinho da Volkswagen, via Chieta, que te dá acesso a vários pontos de São Paulo. Fácil acesso também para o centro de São Bernardo. Perto você tem a Almática, tem toda a mordomia necessária. E um espaço muito gostoso para que tenha a sala de correr, andar. E o bom é que as entregas sempre ocorrem, sempre 180 dias. A cada seis meses vocês estão entregando. Isso é muito bom e é muito fácil de você adquirir. A inscrição, quanto é? A inscrição de 382 reais, adesão 4 parcelas de 1.464 e as mensais de apenas 599, os seus sobrados dos três excelentes dormitórios. Está vendo que maravilha? O endereço é o José Biuliani, sem número, 4396179, o telefone. E agora o Toninho vai dizer para você como é que você faz para chegar aqui. Vai, aquela musiquinha. Ah, é muito fácil. Só sei que a letra bagunça. Deu um arrocho no peito, eu fiquei apavorado. Peguei a Via Chieta, vim parar em São Bernardo. Na saída 23, ali no trevo da Bolos. Em seguida eu peguei a rota dos restaurantes. Na Maria Servinei, em frente ao São Francisco. Eu entrei à direita, sem correr nenhum risco. Subindo a Matheus de Marques, eu olhei um instante. A terceira, a esquerda, eu cheguei lá no virante. Parabéns, muito bem, gostei. 4396179, meu telefone. Qualquer dúvida, ligue a Mirante de São Bernardo. Vem para cá.